Vou-vos contar uma história engraçada, para cortar um bocadinho o traumatismo à coisa. Muitas das histórias ficam conosco. Há três tipos de história. Aquelas que nós podemos contar com alguma margem de conforto, porque percebemos e entendemos que os visados, apá, serão muito a parvos se levarem a mal. Depois há as outras que são de balneário sagrado. Exato. Isto é, se o balneário é sagrado, o que acontece no balneário fica no balneário. Portanto, é um bocadinho de contradição. E depois há aquelas que a gente não pode contar, apá, porque são de uma pornografia muito grande. Eu vou contar esta história pela primeira vez, e é muito a má, e se fosse outra pessoa que fosse a vítima, eu não a contaria. Porque dizia assim, bem, apá, a pessoa pode ficar ao filho. Mas como fui eu, que fiz literalmente a cagada, vou contar. E tem mesmo a ver com cagada. Não me deixa numa boa imagem, apá, mas a malta da bola certeza que vai achar piada. Ainda por cima foi numa idade prematura. E eu, na Sajanense, se tive o destaque que tive na formação, na Sajanense era eu mais 10. Na outra forma de o dizer. E tive dois belíssimos treinadores que infelizmente já nos deixaram, que eram o Zequinha e o Jambano. E o era miúdo? Jambano. Jambano. Ainda juí contra o Jambano. Sabe? Era central, era o Moçambique. Era. Jogou ao Míster? Já, já, já. Era miúdo? Era miúdo. Pessoa maravilhosa. Pelo Benfica e pela Académica. Pessoa maravilhosa. Ah, eu não sabia. Maravilhosa. Eu tinha 13, 14 anos, eu era muito rebelde. Fui ali criado no bairro da Maurisca, andava sempre... Era um miúdo rebelde, era atrevido. E eu, sabendo a preponderância que tinha ali aos 13, 14 anos, era aguerrido no campo, era um bocadinho, eu bato, eu marco, eu faço tudo, era tudo meu. E o Jambano era alguém que me punha ali... Que punha... Que punha algum travão. Que aquela voz dele, que aquele destaque... Eu era um negão alto, algo possante, sabes? Ah, meu, estás a abusar, meu. Tu és igual aos outros aqui, sabe? Uma voz marcante e assim... Eu tinha respeito a ele, ele respeitava-o. Entretanto, dentro desse treino, envolvi-me na porrada com um amigo meu. E ele chega ao balnear, não acredito que estou a contar esta história. Que barraca de co... Mas vou contar a mim mesmo. Vamos ao balnear e tal, manda-nos para o balnear, expulsa-nos e chega lá. Depois do final do treino, diz-me, tu não vais ser convocado e tal. Disse-me que eu não ia ser convocado. E o gajo tinha andado lá para o balnear comigo e o senhor ia ser convocado. Fiquei cego, não é? Tinha um amigo meu, que era um malandro do que era o Brinquinho, que era do meu barco, também jogava lá. Nós ficávamos para o fim, até que fiquei só eu e ele no balneário. Entretanto, o chefe responsável pelas instalações, mete as chaves do balneário, respeita lá para dentro-se. Ah, depois, quando saírem, fechem a porta e atirem lá para o meu coiso, que era a prática comum. Disse-me, ah, está descansado. Entretanto, eu começo com o Brinquinho e o Brinquinho sempre a picar-me. Ah, o melhor marcador. Pá, tu és esta merda toda. E eu, o gajo não te vai a convocar. Eu agora gravava aqui uma confusão do caralho. Sempre a picar, eu sou, pá, o que é que eu vou fazer? Ah, foi alguma merda aqui, sei lá. Ah lá, partimos alguma merda, partimos um pedro, o caralho. Sim, um gajo naquela idade, vou fazer. E ele, pá, só se cagás no banco. E eu, se cagás no banco? É, no banco. E tinha aqueles bancos, não são como estes individuais, daqueles horríveis, eram aqueles madeiros, não é? Era de madeira. E o que acerto, começo a olhar para o banco e ele sempre, só para quem foi? Ah pá, e o caco no banco? Isto com 13 anos, pá. Tipo, a expulsa seja nesse. O meu avô teve que ir pedir desculpas aos meus pais, eu, quase os joelhos. Ah pá, é que eu fiz aquilo, não é? Ele riu-se, perdeu-me o meu amigo. Fechámos a porta, aquilo ficou lá. E piraram-se? Havia treino no dia seguinte. O balneário, tu tinhas que percorrer o campo pelado para chegar lá ao balneário. Eu venho da escola, não quero mexer-lo. Achava que tinha feito uma grande coisa. Um ato de contestação, como boca caga no banco. Quando começa a visualizar o balneário, eu vejo lá o banco ao alto, fora do balneário a secar. O brinquinho era aquele gajo que não conseguia suster o riso. Aí eu comecei a olhar o brinquinho. Não fui eu. Não me descozas, o brinquinho. Ele disse, e aí, ô mano, vai dar uma barraca. Eu agora? Então estavas ali a dizer, ô mano, não me descozas. Entro no balneário, descomprometido, e vejo o ambiente de velório. Os jogadores todos, não é? E eu, como sou. Mas passava. Já estava lá a grande parte, assim. Mano, cagaram no banco. E eu cagaram no banco. E o brinquinho, pá, ele não conseguia seputar o riso. O brinquinho estava muito incomodado. Só olhava para baixo e... Pá, com uma vontade. E eu assim, Jesus, estou foda. Comecei a ficar... Vem se parar. Comecei a ficar toda branca aqui dentro. Pá, e tive noção do que fiz. Entretanto, o jambar dentro e tal, com alguém da direcção. Eu só vou perguntar uma vez. Quem cagou no banco? Pá, quando ele diz isto... Pá, eu muito sério, não é? E o brinquinho... Parte-se a rir, sabe? E os olhos todos... Para o brinquinho. Para o brinquinho. Para o brinquinho, sabe? E então, houve ali um assumir de culpas com aquele riso. Pá, e tu... Estás a rir de quê? Foste tu? Já te já... Não me digas se foste tu? Ele começou a se sentir enrolado e eu só dizia... Oh, mano, muitas coisas. Pá, foi o gajo que me disse que já foi. Já foi. Ele é que te incentivou. Pá, eu vejo, entalado, comecei a pensar para mim... Pá, quando a batata aquece... Já estou. E ele, do nada, naquele aperto... Pá, mas é que vais mesmo me dizer... Estás a rir de quê? Pá, ninguém se ria. Porque mais ninguém sabia. Só eu. E eu alinhar naquilo de espantado. Pá, foi o Cândido que cagou no banco. Foi expulso uma semana para casa. Aí, pá, o meu avô ficou muito envergonhado. Os meus pais, quer dizer... Isto foi, isto foi, eu era para contar a dos outros, sabes? Pior que isto já não vai haver, não é? Então, quando já é esta mal... Tinhas quantos anos? Três aninhos? Nem tanto sequer. Tinha 12, 13 anos. Mas repara, depois a forma como eu também percebi o impacto daquilo. Pois andei para quatro ou cinco jogos. E muito humilde, assim, para dizer... Não, eu mereço. Mortei-me cagando no banco? Claro que mereço. Até pedia para ser mais castigado. Para as pessoas perceberem que foi um episódio triste da minha vida. Eu próprio ia dizer... Depois, no final do jogo, íamos pedir aquele dinheiro com a coca boina. Às pessoas lá em São José da Madeira. Pá, ia vir àqueles sócios. Ó, rapaz. Ó, tu te foste cagar no banco? Sabia-se, sabia-se. Não torno a fazer isso. É, pá, tanto sítio para te fazeres isso. Tens lá uma casa de banho. É, pá, aquilo foi ele também. Ponto, depois foi perdoado... Pelo meu talento. Comecei a entrar, fazia golos, pedia desculpa. Cena do c******. Não se faz, pá.